No Vale do Aço, uma mulher de 18 anos foi presa suspeita de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, a prisão foi realizada por meio do Disque Denúncia. Outra situação envolvendo o tráfico em Coronel Fabriciano, né Gisele? Nico, esta operação também, Coronel Fabriciano, de combate ao tráfico de drogas, foi no bairro Morada do Vale. A denúncia era que um jovem de 21 anos estaria comercializando drogas em uma residência no bairro. Chegando lá, a polícia encontrou a companheira dele, uma jovem de 18 anos. Na residência, a polícia apreendeu 270 pedras de crack já embaladas e prontas para serem comercializadas, 27 pinos contendo cocaína, uma sacola com a mesma droga, além disso, 30 buchas de maconha, pedras grandes de crack, uma balança de precisão, coldre de arma de fogo e um celular. Ao ser questionada sobre estes itens que foram encontrados na casa dela, Nico, ela disse que não são delas, né, que ela estava ainda na residência porque os dois estão em processo de separação. Mas que todo esse material aí não seria dela não, Nico. Mesmo assim, esta jovem de 18 anos, que inclusive já havia sido presa em outra ocasião também, por suspeita de tráfico de drogas, novamente foi levada para a delegacia de polícia civil. O companheiro dela não foi localizado. Volto com você, Nico.